A dica de hoje é como somar duas frações sem precisar calcular o MMC, que é o menor múltiplo comum. A dica é a seguinte, quando você soma duas frações, você vai encontrar aqui um numerador e um denominador, que é a parte de baixo. Encontrar o denominador vai ser muito simples, basta você multiplicar o 3 pelo 5, ou seja, é o produto entre os denominadores. Então, neste caso, é igual a 15. Para encontrar os numeradores, você vai somar o produto das diagonais. Olha que legal, 2 vezes 5 é quanto? É 10. 3 vezes 1 é 3. Então, 10 com mais 3 é igual a 13. Pronto, finalizamos aí a soma das duas frações. Dá para fazer até mentalmente, galera, esse tipo de operação. Vamos ver outro exemplo. 1 mais 4 com mais 3 meios. Novamente, o resultado é composto de um numerador e o denominador. O denominador é o produto dos denominadores. 4 vezes 2 é igual a 8. E o numerador é a soma do produto entre as diagonais aqui. 1 vezes 2 e 4 vezes 3. 1 vezes 2 é 2. 4 vezes 3 é 12. 12 com mais 2 aqui é igual a 14. Pronto, já encontramos o resultado. Só tem um detalhe. Esse resultado aqui não está na forma simplificada. Geralmente, nós escrevemos o resultado de uma operação na forma simplificada ou irredutível. Veja que 14 e 8 são divisíveis por 2. Então, eu vou simplificar por 2. Encontro aqui 7 sobre 4. É o resultado da soma de 1 quarto com mais 3 meios. Agora, vamos fazer uma subtração. A subtração é feita da mesma forma. Você vai colocar aqui no denominador o produto entre 3 e 5. No caso, 15. E no numerador, você vai subtrair o produto entre as diagonais. Nessa ordem, primeiro essa diagonal, 2 vezes 5 é igual a 10. Aí, fica 10 menos essa diagonal, que é 3 vezes 1. 10 menos 3 é igual a 7. 7 e 15 avos. Já está na forma irredutível. Não tem como simplificar. Então, fica esse resultado. Gostou da dica? Então, se inscreva, comente, deixe o seu gostei aí que vai ajudar muito o canal. Valeu, até a próxima aula.